O suco verde é um desintoxicante muito poderoso, a alimentação viva é também uma alimentação desintoxicante e aí a gente tem que observar isso, né? Procurar introduzir mais alimentação viva no dia a dia, procurar introduzir o suco verde e também procurar diminuir toxina. Então isso é uma coisa que eu também estou muito atento, diminuir o contato com toxinas. Não é possível eliminar 100% no mundo que a gente vive, nem tenho essa pretensão e nem é paranoia. Mas é uma consciência. Fazer isso naturalmente, né? Uma consciência alimentar, né? Isso é uma consciência. Então o que significa diminuir as toxinas? Escolha alimentos orgânicos. Diminua ou varra da sua vida alimento processado, industrializado. Você não precisa disso para viver. E eu sei que no começo é difícil, porque eu já fui viciado em muita coisa. Eu já fui viciado em açúcar, já fui viciado em coisa com glúten, já fui viciado em laticínios também. E hoje não me fazem mais falta. Mas durante muito tempo era difícil. É o seguinte, pessoal. Se você quer assistir essa entrevista por inteiro, é só você se cadastrar para assistir o Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais e desfrutar de conhecimentos transformadores como esse, que certamente vai impactar e vai contribuir para que a sua saúde e sua qualidade de vida seja elevada para um novo nível. Um grande abraço e aguardo você. Legenda por Sônia Ruberti